O prazo para entrega do imposto de renda termina no próximo dia 30 de abril e a Sociedade Brasileira de Contabilidade arruma uma solução interessante para as pessoas que ainda estão com dúvidas sobre isso. Nós iremos conversar com o André Domingos da Silva, ele é contador. André, que solução foi essa? Essa solução foi uma ideia da parceria do grupo JTA, assessoria contábil, com a Sociedade Brasileira de Contabilidade, que teve a ideia de fazer um evento, na verdade, beneficente para aqueles contribuintes que tiveram rendimento anual até 40 mil reais no ano, ele pode fazer a declaração do imposto de renda dele em um determinado shopping, na Coroa do Meio. O custo dessa declaração são apenas 2 kg de alimentos não perecíveis, que será doado para as ONGs e também para as tribos indígenas. Então, vocês chamam de plantão solidário. Nesse plantão solidário, as pessoas que não têm condição de pagar um contador vão ter acesso a tirar dúvidas, a conseguir organizar o imposto de renda? Isso mesmo. Nós vamos dar um suporte completo na parte de assessoria e consultoria, na parte tributária, na questão também das obrigações, da parte de documentação e de prazos. Tem também a questão dos rendimentos tributáveis e não tributáveis, que sempre as pessoas têm dúvida. Lembrando que o evento começa no dia 15 e vai até o dia 19. A partir das 10 da manhã até as 22 horas. Ótimo. Então, só reforçando. Não tem custo, o único custo são 2 kg de alimentos não perecíveis, não é isso? Isso. Apenas 2 kg de alimentos não perecíveis e todo o alimento arrecadado vai ser doado. Reforça também, por favor, até quando vai acontecer? De quando a quando e os horários, por gentileza? Isso. Vai acontecer a partir do dia 15 até o dia 19, a partir das 10 da manhã até as 22 horas. Ótimo. Muito obrigada pelas informações. Se você ainda tem dúvida de como fazer a sua declaração do imposto de renda, dá uma passadinha no Shopping da Coroa do Meio. Seguimos direto do estúdio. De quando a gente tem dúvida, dá uma passadinha no Shopping da Coroa do Meio. Obrigado.